Fala galera, beleza? E hoje é aí galera, novamente aí, gravando mais um vídeo pra vocês né rapaziada E hoje galera, estamos de volta aqui com mais uma gameplay né E hoje né galera, vamos jogar aqui o jogo aqui, Farlight 84 né galera Vamos lá, vai ser nossa primeira gameplay né galera Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, de estar se inscrevendo aqui no canal Caso você for novo por aqui, beleza? Feito isso, vamos lá conferir então Aqui galera, vamos com esse controle aqui mesmo, de dois toques na tela, o primeiro E aí galera, vamos aguardar começar a partida aqui, faltam 4 segundos né galera E vamos esperar Aqui rapaziada, começou a partida e agora vamos pular aqui já Já estamos pulando E aí galera, vamos cair aqui ó, estamos jogando de equipe né E nós vamos cair aqui galera, eu não sei o nome daqui ainda E aí vamos lá, vamos esperar E aí galera, pulamos já aí ó Já vamos começar a lutear aqui né galera Já vamos começar a explorar aqui o mapa Ainda estou pegando aqui os jeitos né galera, dos controles aqui ainda E vamos lá, já encontramos aqui alguns itens aqui ó Já encontramos uma arma, já tem até aqui um Um inimigo nosso aqui ó, da outra equipe Vamos começar a atirar já Estamos na troca de tiro que tem esse aqui né galera Tem outro aqui também ó Ixi galera, são 3 ó Temos que tomar muito cuidado hein Já vamos ficar esperto aí Aqui eu já estou atirando o primeiro Já atirei no primeiro, já acertei o primeiro ó Já consegui derrubar um galera Derrubamos o outro aqui também ó Já foram dois hein E aí vamos continuar Acho que por aqui agora não tem mais nenhum ou tem galera Acho que não tem não, até agora não apareceu mais nenhum não galera Vamos subir a escada aqui, vamos ver o que é que tem aqui Tem só uma arma ali né, vamos ver aqui também Aqui também tem outra arma E uns outros itens aí, vamos continuar galera Tem outro cara aqui também ó Vamos começar a atirar nele Sem dó hein Ixi foi rápido também galera ó Acertamos ele bem rápido hein Por ser nossa primeira partida aí galera Estamos até bons hein Vamos continuar explorando aqui Vamos ver onde é que está os próximos aqui Aí ó Já estamos na mira aqui já esperto ó Já tem um ali ó Já vamos atirar nele sem dó hein Olha ele ali paradinho ali achando que ia acertar a nossa Aí ó Vamos lá, vamos sem dó Vamos atirar nele Só recarregar a arma aqui Acho que o cara da nossa equipe aqui galera Atirou nele hein Matou ele já Ou não, não tenho certeza né Mas vamos continuar aqui ó Onde é que ele está será hein Até agora eu não encontrei ele né Ele sumiu Ou então o cara da nossa equipe já matou ele né Tem mais alguns itens aqui também ó Já vamos pegar eles aqui Tem outro aqui galera ó Tem outro cara aqui também Já vamos atirar nele né Então derrubamos ele galera Já derrubamos aí ó Já derrubamos mais um hein rapaziada aí ó Já vamos continuar atirando nele Já vamos eliminar ele E eliminamos Daquele jeito galera Sem dó Ó tem outro ali também Já vamos atirar também Tá bem ali escondido ó Tá vendo Ali ó E vamos atirar nele sem dó galera ó Ele ó Ela não sei né galera Quem que é Quem que está jogando Se é mulher ou se é homem Não sei Aí tem outro ali também ó Vamos atirar Vamos atirar sem dó Aqui ó Já estamos Atirando sem dó já Já foi mais um galera Ah ainda não Ainda não Derrubamos ele ainda não galera Ixi Tem que tomar cuidado aqui Ele está quase Matando nós aqui galera Vamos tomar cuidado Aí conseguimos aí ó Tem até um escudo aqui galera Umas armas também ó Vamos pegar aqui algumas armas Pegamos uns escudos aí também Aqui tem mais itens aqui também ó Mais escudo aqui também Mais armas também né galera E vamos continuar avançando Aqui galera Mais inimigo aqui também ó Mais outros caras aqui Da equipe adversária Vamos atirar neles também galera ó Sem dó Já derrubamos um Esse aqui também nós vamos derrubar também Rapaziada ó Tem outro ali em cima também São dois hein galera Tem um outro lá em cima também Na tocalha ali ó Tá ali em cima ó Não sei se vocês viram ele ali ó E vamos atirar nele também Ele até pulou aqui ó E vamos começar a atirar nele hein galera A troca de tiro aqui já está tensa hein Ixi O cara já está em uma formiga gigante ali galera Formiga na aranha Aí sim hein ó Vamos atirando aqui no cara aqui ó Já derrubamos ele né galera ó Aí rapaziada derrubamos ele ó E o cara da nossa equipe Ele está na aranha gigante ali Eu não sei se é assim que pronuncia né galera Se é aranha gigante ou não Eu não sei o nome ainda Ixi o cara ainda acertou nós galera Aqui galera O cara da nossa equipe aqui está Salvando nós Curou nós ali Agora vamos continuar de novo hein Pegar aqui uns itens aqui Para nós continuar hein Aí galera Vamos avançar então hein Já estamos indo aí para a reta final da partida E ó Bora lá Tem mais algumas armas aqui também Mas eu já tenho arma Não vou pegar né Aqui galera Já estamos aqui Do lado da ponte ali galera Tá vendo ali ó No caso nós vamos ter que ir para lá né galera Vamos ter que passar por essa ponte aqui ó Para nós iremos ali para a frente ali ó Vamos só aguardar aqui galera Para ver se tem algum Outro cara aqui da outra equipe aqui Aí nós já vamos começar a atirar nele já Sem dó hein Eu acho que não deve ter não Essa aqui é a nossa equipe né Aí galera Vamos subir agora Já vamos atravessar aqui a ponte hein Vamos lá Vamos ter que ir ali para a frente ali ó Os cara está tudo lá galera Já vamos chegar atirando já hein Vai ser uma trocação de tiro tensa hein Vamos lá Aí galera Chegamos aqui ó Do outro lado aqui já ó E o cara que já está aqui na moto atirando em nós hein Vamos tomar cuidado então Ixi O cara está atirando sem dó hein galera Vamos lá então Ficar esperto hein Já vamos tomar posição aqui Já vamos atirar Tem outro cara aqui também Já vamos atirar nele também Agora vai começar o show galera ó Agora vai começar a trocação de tiro aí ó Ixi já estamos atirando sem dó Ixi Tem muito cara aqui galera ó Da equipe adversária aqui ó Vamos tomar cuidado então Vamos manter nossa posição aqui O cara da moto está ali atirando também Vamos ficar esperto então hein Olha ele ali ó Está tentando acertar eu né galera Mas não sou bobo né Eu estou esperto aí Só estou esperando ele aparecer Para acabar com ele hein Aqui tem outro aqui também ó Já vamos atirar nele aqui Já derrubamos galera Foi mais um aí Você é o ceifador Agora ok Beleza Tem outro aqui também galera Eu acho que ele nem viu eu né galera Não tem base Ó tem outro aqui também ó Já pulou aqui por trás aqui Achando que ia Tentar acertar eu E não conseguiu não Porque nós estamos espertos ó Vamos aqui na tucalha aqui E esperto ao mesmo tempo hein Ó tem outro aqui também galera Vamos atirar nele também ó É dois né galera São dois hein Vamos tomar cuidado então Está tensa hein Aí derrubamos mais um hein galera Mais um aí ó Ali o outro está ali galera ó Apareceu também Vocês viram ele Olha ele aqui ó Já derrubamos ele também hein Aí vamos esperar os próximos aqui Aqui tem outro aqui também ó Vamos atirar nele também Olha ele aqui ó Vamos lá Aí derrubamos também Já matamos ele aí ó Mandou bem Beleza Aqui tem outro aqui galera também ó Eu não sei o nome daquela skin ali ainda galera Se vocês souberem Comenta aí nos comentários Que eu não sei Esses itens aqui eu não vou pegar Porque eu já tenho né Vamos só continuar aqui esperto hein Ó o outro aqui Já vamos atirar nele também Aí conseguimos derrubar ele galera ali ó Vamos terminar de matar ele aqui Aí ó Vamos lá Aqui tem outro aqui também Aqui ó Vamos derrubar esse aqui também galera ó Aqui ele está aqui atrás agora aí Aí conseguimos derrubar ele galera ó Vamos terminar de matar ele aí Máquina mortífera Ok Eu não sei né galera O que que significa Esses negócios aparecem na tela Não sei se é conquista Ou o que que é Se vocês souberem Comenta aí embaixo hein Aqui galera A trocação de tiro está tensa aqui ó Aqui galera Tem uns 3, 4 caras aqui dentro ó Tem que tomar cuidado Já saímos galera Estamos aqui fora ó Saímos de dentro da casa lá Porque lá dentro está tenso Aqui ó Já estamos atirando aqui já ó Esses outros caras aqui também Tem só um aqui galera Não tem outro ali em cima da casa também Não sei se vocês viram ali Ixi galera São 3 já hein 4 aqui ó Tem esse verde aqui também Agora ficou tenso hein Aqui ó Ixi galera Um abraço Tamo junto Comenta bastante aí embaixo Se vocês querem que continue trazendo esse jogo aqui né galera O Farlight 84 E é isso Um grande abraço Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis Valeu E foi E foi Tchau